Esse aqui é um Golf, modelo Sportline. Qual que é a dúvida, né? Se o teu carro vem com módulo de conforto ou não. Você tem esse modelo de chave, chave carnivete. Vamos ver se sobe os vidros desse carro de fábrica, né? Travou as portas, mas o vidro não subiu. Então significa que esse carro não tem módulo de conforto, né? Pra quem não sabe, se você clicar uma vez só, ele vai abrir apenas essa porta. A porta lá do passageiro não abre. E você precisa tocar duas vezes rápido pra poder destravar as outras três portas. Tá, outra coisa. Se você travou e o vidro não subiu, Se você quiser fazer um teste, permanece com o dedo pressionando, cadeado fechado. Se você soltar, ele para. Tá? Então você segura. Ó, fechou. Então ele tem o módulo de conforto original, mas ele não sobe no automático, né? Você tem que ficar segurando aqui o controle. Pra descer é a mesma coisa. Você destrava, Você insistiu no cadeado de aberto. Esse é o módulo de conforto que vem da montadora, tá? Se você quiser um colocado em loja ou concessionária, é aquele que você clica, sem apertar mais nada, e ele já manda o pulso e vai subir os vidros. Esse daqui é o original da Vox, montado no fabricante, você vai precisar segurar. Isso se estende também para os modelos Polo, hatch, Polo, sedã. E alguma coisa de saveiro também. Então é isso. Se ajudou o vídeo aí, curte, comente se a dúvida foi tirada, né? E qualquer auxílio que precisar, me chame no All App, não atendo o WhatsApp, vou deixar o link do meu canal do All App na descrição. É isso aí. Chave e comando original da Vox. Fui!